Ô seu cabeça de alface, eu vou acabar com a sua vida Nem mexi, só um peito, você já caiu no chão Esse seu cabeça de alface, é um golpe cheira a saco, é? Agora você vai ver, com esse golpe cheira a saco, eu vou acabar com a sua vida Então toma esse golpe Seu cabeça de alface, levante-se, vou dar a última chance para você, lutar como um homem Qual? Não vou me render tão fácil assim, então prepare-se para a luta de verdade if you really need something If you really need something Tô vendo o que vou fazer Suco de abacaxi Iron Man me envia um caça para me ajudar Por favor Toma 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 Pareci Obrigado meu amigo pela ajuda De nada meu parça, tamo junto Oi pessoal, você gostou do vídeo, você deixa o like aí Quando você deixar mil likes, eu vou deixar a outra parte, a parte 2 Tchau Tchau